Bora aí, Taizão, 12 e 12, mudei dessa pra essa, desculpa, meu caro Gabriel, mudei de uma vez, você viu, né? Olha, gente, uma tragédia na PR340, entre o capitão em Guaraci, viu? Quatro pessoas morreram em um grave acidente ontem à noite. Dá só uma olhada nas imagens. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos trafegavam pela rodovia, quando uma caminhonete bateu na traseira de um Monza. Não sabe se esse Monza estava parado ou não, acredito que sim, porque foi muito forte. Na sequência, um Fiat Strada, que seguia logo atrás, bateu na caminhonete. Os três ocupantes do Monza morreram na hora, entre eles, um menor de idade. O motorista da caminhonete, um senhor de 60 anos também, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Apenas o condutor do Fiat Strada, de 25 anos, sobreviveu no acidente. Os corpos foram encaminhados para o IML de Londrina. Quem conhece bem essa rodovia, e eu conheço bastante, é uma rodovia, a 340, ela é uma rodovia sem acostamento. Dificilmente você vai encontrar acostamento ali. Estreita e trecho escuro, como nós estamos vendo nas imagens ali, que um telespectador nos enviou. Então, assim, o cuidado nessa rodovia tem que ser redobrado. E nessa situação envolvendo esse Monza, olha lá, olha essa imagem do estrado à frente. A gente não sabe dizer o que aconteceu, se estava em velocidade baixa, o porquê que este veículo estava em meio à pista da PR340. Mas foi uma pancada forte. Três pessoas que estavam no Monza morreram na hora, entre eles esse menor de idade. O senhor estava vindo logo atrás da caminhonete, infelizmente também não resistiu. E isso a gente vê pelos estragos provocados nos dois veículos, nos três veículos, né? Infelizmente. Mais uma tragédia. Que loucura, né? Tivemos aquela da PR445, semana, e agora essa aí entre Guarací e Jaguapitã, né? Se totalizando aí, em torno de sete pessoas, né? Foram três ali, mas sete pessoas só nesse trecho, nesse trecho pequenininho, aqui na nossa região norte do Paraná. Que pena.